olá meus amigos mais um vídeo aqui mostrando o sítio como está o andamento está fazendo já o radier já batemos o nível está aí a divisão do sítio faltou tijolinho, esse tijolinho aí eu vou ter que adquirir mais para fazer o radier, já gastei aqui turma 10 sacos de cimento já fazendo esse radier aqui 10 sacos de cimento, aqui já está na altura do radier esse lado de cá é mais baixo, então está nivelado aqui está mais alto e lá é mais baixo para nivelar, mas está aí depois que fazer o radier, passar a doceada lá duas aqui, aqui é só uma e duas aqui, a gente vai começar a levantar os brocos aí eu vou mostrar para vocês o mandamento da obra, mas está aí o broco já está aqui, esse broco não vai dar também pelo tamanho da casa, a casa é grande aqui tem um quarto, esse quarto tem 4 metros e meio esse banheiro tem 1 metro e 30 esse quarto tem 3 metros e 30 esse banheiro tem 1 metro e 30 aqui a cozinha e a sala de jantar tem 4 e o comprimento a largura da casa tem 7 metros e fica o espaço no fundo, lembrando que até lá no fundo é meu lá para o fundo, então tem espaço, ali do lado eu vou projetar um quiosque aqui alguma coisa, tudo meu também, isso aqui é um sonho de muitos anos eu comprei isso aqui tem mais de 10 anos, só agora eu consegui juntar um dinheirinho comprar esse material para começar a construção, para começar a construção então ainda sobrou bastante espaço, lateral de cá, tem aquela cerca ali é minha lembrando que ali, dali daquela cerca para cá dali tem uns 30 metros, eu acredito o lote é 10 por 30, comprei mais 11, 20 metros, não é 30 metros não, 20 e poucos metros então sobrou aqui ainda, depois se eu tiver condições eu posso construir aqui do lado o quiosque, uma piscina, minha irmã quer que eu faça, mas não tenho condições não sei se eu vou, a casa aqui vai dar, vamos lá meus amigos, mostrar como está a obra o radier foi concluído turma, é... tá aí ó, tudo de veladinho ó, os vão, aqui é um quarto, ali é uma sala, aqui é o suíte aqui é um quarto com suíte, aqui é outro quarto, quarto da minha filha, ali é outro quarto aqui é um banheiro e aqui é a cozinha e a sala de jantar e é lá para o fundo, tá, concluído ó, é... gastei aqui até agora meus amigos, só nesse radier deixa eu ver... deixa eu ver... 14... 15... 15 sacos de cimento, gastando esse radier aqui ó... e 3 mil tijolinho daquilo ali ó... aí só sobrou, 3 mil sobrou aqui dali... turma, vou mostrar mais uma coisa aqui ó... eu já mostrei aqui ó, já gravei... já instalei a água... a água tá aqui ó... tá na espera aqui, eu botei o registro, tem essa caixa para pegar... e hoje... eu já instalei meus amigos ó... a energia... já instalei a energia... tá aqui a estrada, onde passam os carros... e aqui eu já instalei a energia... já tenho... energia... já no sítio... mesmo sem ter casa já tem energia... ou seja, qualquer coisa que eu for fazer com a Maquita... já tem energia... tá aí ó... o andamento da obra... água... e energia... tá aqui... aqui é a estrada ó... o sítio... aqui já tá tudo povoado turma... tem uma casa até de andar ali em cima... casa de andar... aqui na frente tem colégio... quadra de esporte... posto médico... tudo aqui na rua... tudo tem... tá aí ó... um casarão viu... e aqui depois eu vou fazer um ró aqui nessa frente... fazer um ró... fazer um portão aqui de entrada... vou projetar tudo... tá aí ó... tem 3 mil tijolos aqui... 3 mil broco... mas não dá... porque a casa é muito grande... casarão... agora que eu tô vendo a dimensão da casa turma... olha pra aí... muito grande... tá aí ó... lembrando que foi eu mesmo que faço radier... meu sogro me ajudando... é... meu padrasto me ajudando... tá aí ó... eu mesmo faço... tem 40 centímetros aqui turma... pra baixo aí ó... de radier de alicerce... a turma faz com 25... eu botei com 40... por isso que gastou... é... 15 sacos de cimento... e quase... aqui uma caçamba de areia... eu gastou metade ó... caçamba de areia tem 12 metros de areia... então já foi... 6... tá aí turma... o andamento da obra... breve breve... eu mostro a vocês aí... quando eu marcar tudo... amanhã eu venho marcar... de tijolinho... marcar aí as divisórias... e começar a levantar... a obra... forte abraço... olá meus amigos... pessoal... tá aí o andamento da obra... como eu falei para vocês... prometi que iria... gravar o andamento... tá aí turma... três fiadas em todas as paredes... tem aí... já tá aqui ó... a entrada já é a sala... sala bem ampla... 4,5 por 4... que entra no quarto... no meu quarto... é... 3,50 por 3... o suíte... o banheiro... 3... por... 1... e 20 e pouco... 1,30... aqui você vem... nesse corredor de 1 metro... aqui tem um quarto de visita... 3 por 3... aqui tem um quarto da minha filha... Pai do Senhor... meus irmãos de Vila Canária 4... olha ele aqui atualizando a obra... meus irmãos... mostrando para vocês como é que tá... tá aí ó... a casa já tá tomando dimensão... vou fazer um giro aqui... 360 grau... tá aqui ó... por fora... depois eu vou tentar ver se dá... dois minutos e cinquenta... para... me mostrar por dentro... tá aí ó... aqui tem uma lateral aqui... de dois metros... que eu larguei... para ter acesso... porque tem janela desse lado... e para você largar a janela... do lado do seu vizinho... tem que ter... no mínimo... um metro e cinquenta... aqui é o fundo... tá aqui ó... vai ser quintal... tudo isso aqui ó... a porta da cozinha... que sai para o fundo... vamos lá... correr... que é para dar... para me mostrar para vocês... aqui ó... a janela da cozinha... que lá também... do outro lado tem a janela... aqui a janela do quarto de visita... aqui a janela da sala... vamos mostrar a frente... e entrar na sala... para vocês verem... tá aí ó... uma porta... uma seteirazinha... outra seteira... para ficar padronizado... duas seteiras... tá aqui a sala... como vocês já viram... bem ampla... o quartinho... meu... uma de sandrinha... banheiro... aqui vem no corredor... como já está... quarto de visita... para quando... os irmãos quiserem... quiserem vir nos visitar... bateu já um quarto... pronto... para hospedar... aqui é o quarto... minha filha Débora... Debinha... quarto dela... ela já veio aqui... já verificou... banheirinho... que vai atender Débora... e o quarto de visita... e aqui é a cozinha... sala ampla... cozinha à vontade... aqui eu vou projetar... vou ver onde eu vou botar a pia... se é nessa parede... se é nessa aqui na janela... para ter mais claridade... para quando você estiver mexendo no... lavando o prato... projetar a pia no meio da janela... botar para o lado de cá... o fogão... ou do lado de lá... a geladeira... e assim vice-versa... e aqui... a sala... a mesa de jantar... aqui do lado... um do lado do outro... não quis... separado... e aqui a porta do fundo... que você vai ter acesso ao fundo... para você... sair aqui no quintal... não precisa... sair... lá na frente... para sair... isso aqui... ainda tem esse espaço aqui... que tem 11 metros ainda aqui... que... eu pretendo... se Deus me dá força... condição... fazer... uma piscina... daqui... até lá ainda... é meu... e aquele fundo todo... forte abraço... a paz do Senhor... continue orando... para que Deus venha me dar força... condições... de prosseguir essa obra... essa semana... eu vou ficar aqui... na próxima semana... estou aí com vocês... para junto... dar uma glória a Deus... aí Sandrinha... atualização que teve... do vídeo anterior... foi essa paredinha... que não tinha... e vai para o banheiro... aí... o banheiro... está dando forma... não tinha essa parede... não tinha essa parede... não tinha essa parede... não tinha essa parede... não tinha essa parede aqui também... essa parede grande... essa aí... essa... e essa não tinha tá aí tá com sete fiadas aí hoje não vai dar para trabalhar porque tem que ter andame estou providenciando as tábuas já consegui mas como não vai adiantar trazer as tábuas hoje não dá para trabalhar hoje mas é só vai poder trabalhar segunda-feira então segunda-feira a gente já estava a ver ainda os andame com o Valdeci para a gente montar o andame pegar as tábuas na mão de prego e começar a levantar a ceia de cima quero deixar aí tudo na altura do fazer o desempeno fica só fazer o desempeno que é aquela ali a parte do telhado aí eu deixar na altura essa semana não vou viajar porque eu viajar para voltar de novo segunda-feira fica muito puxado muito gasto né que a gente quanto mais economizar melhor né porque já sobra para comprar dois três sacos de cimento aí o cimento já acabou tem comprar mais cimento só tem mais um saco e meio de cimento comprar mais uns seis sacos para deixar na altura para fazer o desempeno que é tipo a carne de cuca ali aquela parte do telhado que ele desempeno ali em cima onde bota armadeira o telhado os tijolos tem isso aqui ainda os tijolos não os blocos tem esses blocos aqui ainda que tem mais de mil blocos não dá para terminar mas deixa na altura do desempeno tem bastante bastante bloco ainda a areia tem bastante areia que dá para terminar a areia dá para terminar aí ó e aí o casebre aí casarão viu minha filha e eu não sabia quem ficar grande assim demais não ficou muito grande pessoal mostrando como tá o andamento do casarão se você observar já tem já mudança né turma não tinha esse fechamento essa janela a porta ali vou dar um giro aqui para vocês verem trabalhei esses dias fiz alguns fechamentos e mais doceada de bloco ó fechei aqui ó e esqueci minha trena fechei fechei aqui fechei aqui fechei aqui ó já tá modificando tá aumentando fechei aqui essa porta do fundo fechamento aqui ó ó fechei essa outra janela aqui também a saúdra janela a sua outra janela fechei é e a frente a porta todos vãoalid a seteira tem só um punhadinho ali pra terminar, tem que comprar mais mil brocos, aí deu uma trabalhadazinha aqui por dentro, tá indo devagarzinho, aqui a gente trabalha devagarzinho, não tem dinheiro pra fazer e terminar né, fio essa outra fiada de broco aqui hoje, lembrando que eu mesmo sou pedreiro, trabalho na construção né, mas sempre tá se ajeitando, tá aí o vídeozinho rápido, mas eu quero mostrar algo pra vocês ali, antes de finalizar o vídeo, vocês lembram desse pezinho de rosa né, vocês lembram do ninho de coleirinha, eu gravei vários vídeos, do ninho de coleirinha, o cilhote nasceram, voaram, eu chegando aqui turma olhando, não é que ele tá fazendo ninho de novo, porém ele mudou de posição, é bem nessa galinha aqui ó, tá ralinho ainda não dá pra ver direito, mas bem nessa galinha aqui, ele tá fazendo ninho aqui ó, não tem dois meses, se tiver tem dois meses, que ele fez o ninho aqui, em uma galha, aqui assim, foi aqui, ele fez o ninho aqui assim, já tá fazendo lá na ponta, ou seja, o coleirinha tá fazendo ninho de novo, hoje já vi o casal aqui fazendo ninho, tá aí turma, vídeozinho rápido, se inscreva, comente, tá aí ó, vou dar mais uma parada, que eu tenho que ir pra cidade né, trabalhar, arrumar um trocadinho pra vir comprar o cimento, areia ainda tem, areia, broco tem um pouquinho ainda, dá pra trabalhar dois dias, e comprar mais cimento, depois tem mais um aqui, pra mostrar a vocês, aqui é a frente da nossa casa, tá vendo, uma janelona ali, outra, uma seteira, outra, uma porta de entrada, outra seteira, vou mostrar por dentro, viu meus irmãos, meu esposo já, já tá adiantando aqui, já chapiscou toda aqui a casa, ele com o padrasto dele, aqui a sala, ó, vai ser bem grandinha a sala, tá vendo, bem grandinha mesmo, tá toda chapiscada a nossa casinha, graças a Deus, aqui é o nosso quarto, tá vendo, tem uma janela, mais uma janela, aqui é o quarto, toda chapiscada, e aqui vem aqui, eu indo aqui, onde eu tô indo aqui é o corredor, aqui tem um quarto, um quarto de visita, toda chapiscada também, mas o chão ainda não tem nada, nada feito, continuidade aqui, aqui do outro lado do corredor, tem outro quarto, é o quarto de debinha, tem uma janela, é grande também, todo chapiscado, já colocou os blocos em cima, bloco calha, e dando procedência aqui, aqui, tem um banheiro aqui, próximo do quarto de debinha, que é o banheiro que vai dar o suporte a ela, como minha esposa falou, ela mesma que vai limpar, porque, ah sim, voltando um pouquinho, eu esqueci de mostrar para vocês, tem um banheiro aqui também, dentro do nosso quarto, eu esqueci de mostrar, é o banheiro suíte, tá vendo, não dá para ver direito não, voltando, aqui, ai, no corredor, indo direto, já mostrei o quarto de a de Débora, o de visita, e aqui é a cozinha, meus irmãos, pense em uma cozinha enorme, é para isso, olha que tamanho de cozinha, tá vendo meus irmãos, aqui já tem uma caixa d'água que ganhei, o vereador concedeu essa caixa para mim, entendeu, como nós moramos aqui, nós somos daqui, ai ele concedeu essa caixa, essa caixa d'água aqui, e ainda esses bujão vizinho emprestou, aí está aqui a cozinha, também já coloco os blocos cá ali em cima, para isso, tudo lindo para a glória de Deus, ainda quando terminar vocês são os convidados, viu meus irmãos, para vir passar uns dias, e aqui no fundo, até naquele mato lá, faz parte do nosso terreno, tá vendo, até naquele mato lá longe, tem mais uma cerca aqui, é a parte que a gente limpou, mas aquele mato enorme lá, deixa eu ver se dá para puxar um pouquinho, para os irmãos ver, ó, puxei um pouquinho, tá vendo, ali aquela parte faz até ali naquela cerca lá, ó. Olá pessoal, mais uma atualização aí do casarão, turma, como é que está o andamento, deu uma paradinha, mas já mudou, ó, desempenho, só que aqui eu vou ver, vou mexer nesse desempenho, esse lado ó, vamos dar uma volta, para mostrar o andamento, meu padrasto plantou ali uma escola de batata, chamado batata balaim, vamos lá, dar um giro, outro desempenho desse lado ó, agora aqui por dentro, tem outro desempenho bem aqui em cima, aqui no meio, aqui ó, tá alta viu, só que ainda eu quero aumentar mais ainda, tá com quatro metros o pé direito, quatro metros e vinte e sete, só que ainda para a telha que eu quero usar, tá baixo, mas quero mostrar a vocês ali outra coisa ó, nesse pézinho de rosa, eu sempre mostrei o ninho né, do coleirinho né, já tirou duas ninhadas, um eu acompanhei, postei no canal, e aqui é o outro, o pézinho de rosa, ali ó, o coleirinho tá fazendo o ninho bem ali na ponta de novo ó, tá só os garranchinhos ali, um pé de rosa, tá aí, videozinho rápido, só mostrando a atualização, da casa, tchau, tchau.